Legal o seu Parabéns Ai, bolinha Obrigada Tá, depois me fala se você gostou Calma aí, deixa eu fechar o vídeo aqui Ai, bolinha Ai, bolinha Ai, bolinha Ai, bolinha Vai, bruxo, vai fazendo essa animatividade, hein Bolinha, bolinha, filho da p*** Ai, bolinha Bolinha Ai, bolinha Bolinha Bate a sacanagem Mas